Então galera, tava dando uma olhada aqui e cara, eu descobri um monte de coisa que a gente deveria ter feito diferente aqui, mas tudo bem, estou reaprendendo a jogar Trópico e aprendendo várias coisas com vocês. Então vem comigo, tem algumas coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês, tentar organizar nessa jogatina ainda, será que dá? Vem comigo. Galera, antes de mais nada, vou pedir pra você continuar deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí, pede nos comentários aí galera. Sinceramente, tem ajudado demais nos comentários de vocês, pedindo por mais episódios, me dá um bom respaldo e dá pra eu entender quem tá acompanhando e quem não tá acompanhando a série, se vale a pena eu continuar ela aqui ou não continuar. Lembrando que querendo ou não, é uma coisa que o próprio YouTube tem, né? Se você não tá com a série que a galera tá curtindo ali, ele acaba cortando muito o alcance. Então, muitas vezes tem série que vale a pena cortar ao invés de continuar ela simplesmente por isso, por mais que ela esteja divertida ou coisa desse tipo. Galera, é o seguinte, tava dando uma olhada aqui, vamos dar uma repassada aqui muito rápida. Nesse momento, se nós viermos aqui no Almanac e viermos aqui justamente na parte de economia e viermos aqui na parte de receita, nós vamos ver que a maior parte da minha receita vem da exportação. Nesse momento, nós temos uma bela exportação aqui de couro, milho, ferro, açúcar, banana e toras. Como que a gente tá exportando ferro? Eu não produzo ferro. What the hell? What the hell? Como que eu estou exportando ferro? Não faz sentido, a gente não tá produzindo ferro. Tora tudo bem, mas ferro não, cara. E aqui não tem exportação de ouro. E eu descobri o porquê, tá, pessoal? Não tem trabalhador aqui. Tá faltando muito trabalhador. Eu tinha visto isso, acho que aqui na parte de povo Empregos disponíveis, tá vendo? 21 Então tudo emprego pra galera sem educação Principalmente na mina e em outros lugares Então tá bem complicado essa situação aqui A gente precisa de gente, né? É a grande verdade E nós estamos querendo ou não Eu vou até mostrar isso aqui pra vocês Nós viemos na economia e viemos aqui no Tesouro Olha só, mesmo cortando o gasto de construção aqui Que seria 12 mil, isso aqui cai pra 19, né? Então nós estamos em teoria tendo um superávit aqui Mas esse superávit foi graças a uma doação, né? Então tem que tomar muito cuidado As nossas finanças não estão das melhores Vou despausar, deixa as coisas continuarem aqui um pouquinho Eu tenho uma ideia aqui de algumas coisas que são prioridade nesse momento Uma das coisas é Que isso? Recompensa por não ser escolhida O que você quer? Complete rota comercial com exportação com aliados Tá bom, vamos fazer isso Vamos completar uma rota comercial Vamos tentar fazê-la aqui Rota comercial de açúcar Os aliados estão vendendo açúcar A gente pode pegar uma rota comercial maior aqui Cara, vamos, vamos Açúcar é uma coisa que eu Poderia ser banana também, né? Banana com eles não vale a pena Tá, conca, crustáceos São coisas que a gente não produz Rum Rum é uma coisa que eu vou produzir muito em breve Vamos pegar uma rota comercial de rum aqui, galera Acho que talvez valha a pena Assina esse contrato aí Sim, ok Tomara que dê certo, né? A gente tem a destilaria de rum aqui Inclusive Tem abastecer o mercado A combinação genuína Vamos com essa combinação aqui A galera vai acabar trabalhando aqui E fazendo rum pra gente, né? Lembrando que a destilaria Pra ela funcionar Ela precisa de açúcar, tá, galera? Não me lembro se tem um lugar aqui Que dá pra ver isso Acho que não tem Adoraria ver isso Mas, realmente, eu acho que não dá pra ver Galera, é o seguinte O que eu preciso fazer aqui urgentemente? Nós precisamos construir aqui Umas transportadoras nessa região, tá? Você vai trabalhando rápido Presidente, temos que escolher um lado Terminando essa guerra antes que ela acabe Etc, etc Alcance o estado de aliança Formar aliança com os aliados Ou com o eixo Cara, eu não quero, na real Você deve pedir Por ou ser oferecido Uma exigência de aliança Eu... Eu não... What? Eu não... What? Eu não quero Por que que apareceu isso? Eu não quero Eu não quero pedir Eu não quero tomar lado É ruim pra gente Meu Deus Vamos que vamos, galera Vamos ver o que vai dar aqui Mas o fato é Como eu dava comentando pra vocês A gente precisa de um transportador aqui Provavelmente um transportador aqui também Apesar que a galera aqui Eu tenho uma transportadora Que tá aqui próxima, né? Essa transportadora aqui próxima Dá uma segurada pra gente Mas eu preciso de uma transportadora Nesse ponto aqui Justamente pra trazer Produtos De um lado pro outro Aqui, repara Aqui tá reclamando Que dá com estoque vazio Tá vendo? Estoque do que, pessoal? Estoque de açúcar Tá vendo? Sendo que nós Provavelmente temos açúcar aqui Que, né? Olha só Açúcar Aqui, ó Só No armazém aqui tem açúcar Então assim A gente precisa de transportadores De um dos lados aqui Deixa eu, inclusive Pausar Produzir peixe Ok A gente vai produzir peixe A gente vai produzir peixe Já, já Deixa Vamos construir aqui Uma transportadora, galera Adoraria Uh Não What the hell Crap, crap, crap Prédio Prédio está pegando fogo Isso aqui significa Destruir ele Justamente quando a gente Tem que produzir peixe E salvo engano Eu não tenho Posto de bombeiros, né? Será que eu consigo Construir esse cara? Custa 4.500 Só pra comprar A planta é 2.250 Se eu comprar Eu acho que eu já Não vou conseguir construir Que delícia Ai, ai Tá Isso ferrou, né? Vamos tentar Não deveria ter tentado Tudo bem Iris ou Ariris Vamos soltar aqui E esperar Pra ver o que que dá Beleza, pessoal Chegou um cargueiro aqui Com três pessoas E um monte de dinheiro Então, sim Queremos dinheiro Inclusive os aliados Mandaram dinheiro também Maravilhoso, vamos lá Eu preciso de algumas coisas Quais coisas são essas? Primeiro, vamos lá Justamente na parte Do bombeiro, né? Que era O que a gente precisava Cadê o bombeiro? Cara, eu tô cego, ó Eu estou cego Estação de polícia Cadê o bombeiro? Galera, eu não ia achar nunca, né? Serviço público Eu tava olhando Em governo e finanças Vai saber porquê Vamos lá Posto de bombeiro aqui Vamos botar O posto de bombeiros Seria interessante Que ele ficasse Num lugar onde ele teria Acesso à galera, né? Eu meio que gosto De ele Nessa posição Essa posição aqui Seria ainda melhor Vamos colocá-lo Aqui, eu acho Ok, vamos colocar O posto de bombeiro aqui Será que eu consigo Construir rápido? Na real consigo Então vamos construir O mais rápido possível E se possível Desse lado aqui A gente vai colocar Uma construção De um Aeris de Transportadores Exatamente esse cara Que eu preciso Vou colocá-lo Pra que eu consigo Encaixar aqui Seria maravilhoso, né? Mas eu acho que eu não consigo Não, galera Aqui também não dá Aqui eu tiro Uma galera daqui Bom, eu tiro essa galera Daí e vambora Vamos que vamos Despausa Será que vai dar tempo Do corpo de bombeiro Vir aqui Apagar o incêndio O corpo de bombeiro Já está aqui Já tem uma galera Trabalhando Só que talvez Não dê tempo E já é helicóptero Se a gente não tem helicóptero Opa Olha o corpo de bombeiro Chegando, galera A galera desceu aqui Vai meter a água Pra cima aí, certo? Eu espero Maybe Tomara Cadê? What the hell Não adianta Só parar o carro, né? Alguém tem que descer E ir lá Apagar o negócio Tá zoando Que vocês não vão apagar Cadê a galera Trabalhando? Bom Em teoria Tem quatro bombeiros Trabalhando aqui Pra extinguir o fogo Em teoria Tudo bem Aparentemente Estão fazendo O trabalho Já tem duas viaturas Chegou mais um cargueiro Trazendo uma grana Que é bem importante Pra gente E isso aqui Provavelmente agora Tem açúcar, né? De fato tem Tem açúcar E tem produção de rum Então muito bom Vamos inclusive Olhar aqui Como que tá O nosso almanac Na parte de economia Na parte de receita Justamente como que tá A questão da exportação Por enquanto Ainda não se contabilizou Aqui a parada Do rum, tá? A gente tem uma rota comercial Pra rum Olha só Até mostrar aqui Pra vocês galera Rotas ativas A gente tem rum Aqui, tá vendo? Então menos mal, né? Ok Roubamos ali Duas mil bananas Um pouco de pele Etc Isso aqui tá Retomado Conserta aí Deixa a galera Consertar justamente Pra gente voltar A gente voltar A produzir peixe Exigência dupla O que que tá rolando? Tem uma galera aqui Falando Tem um comando de garrison E construir uma transportadora Cara, acabei de construir Uma transportadora Vocês tão me pedindo Outra série Eu acho que A transportadora é melhor Menos 5 militaristas Ou descarto os dois Que eu tomo menos 5 Com comunistas e militaristas Eu gostaria de ver Como que tá minha relação Com os militaristas Pra ser muito sincero Comando garrison Vamos fazer a transportadora? Eu acho que a transportadora Aqui nesse caso É um pouquinho melhor Pra gente, tá? E tem um lugar aqui Que a gente pode botar Uma transportadora Que é justamente Nessa região aqui, galera Uma transportadora Aqui faz sentido Dado que a gente tem Produção aqui Tá vendo? Essa produção aqui Ela iria escoar Mais rapidamente E ainda tem Essa produção aqui também Então Teria essa Essa transportadora Pra eu pegar desse lado Essa transportadora Pra eu pegar desse lado E essa transportadora Pra eu pegar desse lado Então É muito bom Cara, o cargueiro Chegou com 21 mil Maravilhoso Começou um protesto Vamos ver Porque a galera Tá protestando Vamos ver Aqui Razão Felicidade Pra assistência Médica A galera Tá reclamando De assistência Médica Eu poderia Ativar Essa capela E botar Outra Poderia negociar Essa parada Aqui é um protesto Ó É na frente Do quartel Essa galera É o que? Onde eles trabalham? Atividade Lazer Eles estão Ociosos Trabalho Plantação Barraco Bom Deixa o protesto Eventualmente A gente faz Mais alguma coisa Nossa aprovação Tá bem baixa Não é o ideal Mas tudo bem Uma das coisas Que talvez Valesse a pena Fazer Galera Seria Justamente Deixa eu até Achar O que seria Aqui o equivalente A clínica Talvez construir Uma clínica Aqui Não seja Mais ideia Vamos pra uma clínica A gente poderia Botar essa clínica Justamente aqui Seria um Belo Atendimento Pra galera Talvez até Duas clínicas Não fosse Uma ideia Mas aqui Cabe duas Exatamente Eu pretendo Fazer algum Um pouco mais De casas Pra esse lado Então Uma clínica Por aqui Faria sentido Vamos colocar Uma aqui Perfeito E agora Vamos Também Construir Algumas casas Pra cá Galera Com alojamentos Mesmo São inquilinos Pelo menos Pobre Exatamente Vamos colocar Alguns alojamentos Galera Pra vocês Nem imaginar Meu vizinho Estava destruindo Minha parede Aqui Não vai saber Por que Tive que bater Lá Pra conversar Com o cara Enfim Certas coisas Que só acontecem Em cidades pequenas Não tem Não tem Nem explicação Mas vamos lá Galera O que eu queria Fazer aqui Acho que a gente Queria fazer Um Um lugar Pra galera Mais pobre Morar Seria muito legal Fazer um esquema Assim Deixa eu ver Como que isso aqui Poderia ficar É Vamos fazer quadradinho Mesmo Que vai ficar Mais fácil Vamos fazer Um assim Um assim A gente pode Dar um espaçamento Aqui Desse jeito Um espaçamento Aqui Talvez Colocar uma decoração Será que tem Alguma decoração Que dá pra encaixar Aqui galera Tem Tem essa Decoração aqui Dois por três Tem essa aqui Também Essa dois por três Daria uma aqui E outra aqui Ou seja Será que fosse Maior Não Vamos achar Alguma outra Decoração Melhor Talvez Uma decoração Dois Três por três Definitivamente Não cabe Essa dois por dois Acho que fica legal Uma aqui Outra aqui Uma aqui Outra aqui E daí a gente faz Uma decoração Aqui Ela pode ser até Dois por um Não dá nada Aqui Ou muita decoração Pra um lugar só Mas tá ótimo Deixa isso aí Dessa forma A gente vai gastar Uma bela grana aqui Mas pelo menos Vai dar moradia Pra galera Se eu vir até aqui E daí agora A gente vem daqui Até aqui Perfeito Muito bom Vamos ativar E deixa que Essas coisas sejam construídas Pelo menos a gente Tá dando moradia Pra galera E tem mais A transportadora aqui Vou aumentar a prioridade Disso aqui Porque sendo construído Rapidamente A gente vai conseguir Escoar melhor Ou ruim em alta Isso é muito bom Se o julgamento Prescinde Impecável presidente Mas terá que dar Uma pequena sugestão Você precisa de cidadãos Mais educados Aumente a cadência Para a educação De 15% Para 20% Será? Aceita isso aí Ah, isso aqui São sugestões Na real Cara Dá mais 5% Da aprovação Da galera Que é melhor Do que grana Exatamente Grana a gente Tá fazendo O que que temos aqui Isso aqui são as rotas comerciais Que nós completamos Tem várias Que a gente não conseguiu Completar E essa de banana Que foi completada Rum, tabaco e carne Será que tem Mais rum aqui? Vamos dar uma olhada Galera Tem uma ótima Aqui Cara Essa Essa de carvão Tá ótima Imagina Isso aqui Daria muito dinheiro Vamos fazer Essa de açúcar Assina esse contrato Deixa eu ver Como é que estão As relações externas Isso é importante Missão Compreenda qual Volta a conversar Com os aliados Beleza Pega 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 uma planta aleatória Ah Caramba O corretor Galera O corretor Basicamente São maneiras De alguma forma Eu mandar dinheiro Pra minha conta No exterior No dinheiro suíço Aqui e tudo mais Eu ainda não quero Trabalhar com nada Aqui com ele A gente vai Mexer com isso aí Depois O eixo Nossa relação com ele Tá bem baixo Tá vendo 52 a 100 Eu preciso fazer Pelo menos Mais uma rota comercial Aqui com o eixo Seria interessante Eu tenho espaço Pras rotas comerciais Eu teria que comprar Licença Compre essa licença aí E vamos Estabelecer uma rota Com o eixo O eixo ele tem uma rota De açúcar aqui também Que poderia ser bem interessante E ele Só os aliados Tem de milho Cara milho Seria essencial Pra gente A gente tá produzindo Bastante milho Tinha aquela rota De carvão Mas isso é Pros aliados Eu quero fazer com o eixo Tem de pele Com o eixo Não vale exatamente A pena Tá pagando menos Galera Que complicado Não tem uma boa Rota Tem de açúcar Mas vamos mandar açúcar Pro eixo Assina esse Contra Vamos tentar completar Uma rota menor Justamente pra ganhar O bônus com ele Mais 8 De assinar o contrato Mais 8 Ao completar Quer saber Vamos assinar Maior aqui Assinar esse maior Pronto Tá ótimo Porque querendo ou não A gente tá produzindo Bastante açúcar Isso aqui é açúcar Tem bastante Isso aqui é cacau Não tem tanto assim Mas aqui ó Por exemplo É açúcar Então tem bastante Completamos o incursão Colocamos mais gente aí Tá ótimo Aprovação Então ok A galera instruída Tá chegando ali A gente tá tentando chegar Com mais Superpotência Quem sabe Eventualmente Por enquanto Eu não quero me arriscar aqui Acho que tá Legal galera Uma coisa que eu poderia fazer É justamente colocar uma galera Pra morar nessa região aqui Vamos fazer isso também Vamos colocar aqui Justamente alguns alojamentos Pra galera Faz aquele esquema Né Um Um Tô pensando se eu coloco dois Ou Vou colocar assim galera E daí a gente coloca aqui Justamente Uma decoração Um por dois Ou dois por um Aqui Um Pronto Ok Maravilhoso Assim esse lugar não fica tido Como tão feio assim Pra se morar Isso aqui ficou ruim Ficou Deveria ter feito dessa forma Não Não deveria Mas já foi Borracha tá embaixo Tudo bem A gente não trabalha com borracha Uau Descarreguei aqui Trouxe 24 mil pra gente Maravilhoso Uma das coisas que seria também Importante galera Seria de fato Começar aqui as escolas E a primeira coisa Que a gente poderia colocar Seria uma biblioteca Gera conhecimento Pela pesquisa de ferramentas Tá Onde ficariam Nossas escolas Mais a questão Seria legal ter um Um canto Onde a gente consegue Justamente gerar Gerar Escolas e tudo mais Deixa eu pensar aqui um pouquinho Galera Me dá um segundo Tá galera Nós não temos muito lugar Pra trabalhar aqui Por enquanto Então de fato Eu vou botar uma biblioteca Aqui Vamos colocá-la aqui E aqui atrás Vai ser o ensino médio Tá Aqui atrás Assim vai ser o ensino médio A gente vai colocar ele aqui Por aqui assim E daí a gente passa As estradas Meio que tá ocupando Um lugar de plantação aqui Mas tá tudo bem Eu acho Poderia ser assim Inclusive Esse ensino médio Poderia ser Aqui Inclusive Não é uma ideia não Mas vamos só com a biblioteca Por enquanto A biblioteca vai liberar justamente A pesquisa básica aqui Depois a gente vai dar uma olhada No que mais Que a gente vai quer pesquisar Aqui Por enquanto tá ok Galera Eu tô achando Que eu vou fazer Um esquema de casas Aqui também Hum Hum Perfeito Ok Que foi Exigência comunista Evoluiu o decreto de rodas livres Pesquisa rodas livres Recompensa Hum Não queria isso não Pra ser muito sincero Completa uma rota comercial Com exportação com eixo Aceita isso aí Eventualmente isso aí vai acontecer A gente já tá fazendo algumas coisas Agora isso aqui galera Rodas livres Que decreto é esse? Deixa eu dar uma olhada aqui Que decreto é esse pessoal? Esse decreto de rodas livres Seria o que? Até cidadãos pobres Podem usar carro Diminui a posição capitalista Em 15 Aumenta a posição comunista Em 10 O decreto custa mil por mês É caro né? É caro isso Galera Tô dando uma olhada aqui A gente tem carvão Exatamente nesse ponto aqui Talvez começar a exportar Esse carvão Não fosse uma ideia Tá? É que a gente já tá fazendo Muito dinheiro Eu posso começar A brincar com Outras coisas aqui mesmo Deixa Vamos olhar aqui rapidinho No almanac Aqui na economia Como é que tá a receita? Bastante de exportação Exportação A gente tá fazendo Muito dinheiro de milho Dessa vez O que é bem interessante O que é bem interessante Inesperado Pra ser sincero Eu achei que Rum Ou alguma dessas outras coisas Ia fazer mais dinheiro Mas não Acaba que milho É o que tá fazendo mais né? E de fato Colocar as transportadoras Meio que deu um lápis Gigantesco Pra gente né galera? Então Não dá nem pra reclamar A gente tem 6 trabalhadores aqui O que é ótimo Adoraria construir Essas paradas aqui Por enquanto não dá A galera tá bem ocupada Consumindo outras coisas Inclusive Nossa biblioteca Já tá pronta né? Muito bom Ela tá pro lado errado Inclusive Ela tá com as costas Pra cá Completamente sem querer Galera E tudo bem Muito bom Galera Sinceramente Estamos indo muito bem Organizamos aqui A nossa vida financeira E eu gostaria De te convidar A dar uma olhadinha No meu canal de programação Se você tem interesse Em programação Com certeza Que você vai conseguir Dar os seus primeiros passos Conseguir os seus primeiros programas E principalmente Descobrir se a área É pra você Se você realmente Se dá bem com a área E tudo mais Obviamente tem muito Conteúdo avançado Além de conteúdo Para iniciantes Tá pessoal Dá uma olhada aí Porque vale muito a pena Agora pra você Que quer se tornar um profissional No mundo da programação Cara Dá uma olhadinha No meu curso Do zero programador Que é um curso Onde você vai conseguir Sair do total zero Até se tornar um programador Profissional De verdade O curso ele passa Por toda a base Da programação Que você só encontraria Na universidade federal E juntamente Com Frameworks E ferramentas Que você vai utilizar Pra trabalhar No mercado de trabalho Pessoal Dá uma olhadinha Porque vale muito a pena Nesse momento As inscrições estão fechadas Mas você pode se inscrever Na lista de espera Que inclusive Vai abrir uma turma Já já E você vai poder Participar dessa Dessa próxima turma Tudo bem pessoal E pra você Que está aqui inscrito Na lista de espera E está acompanhando o canal Eu vou trazer Essa aplicação Aqui O Z pessoal O Z é uma aplicação Baseada no Twitter Onde você vai conseguir Construir sua rede social Exatamente Muito parecida Com o funcionamento Do Twitter Tá pessoal A ideia é justamente Essa Fazer posts E tudo mais Então Tudo aqui A gente consegue Trabalhar Pra ser igual Ao Twitter Muito legal Né pessoal Dá uma olhadinha Que vai valer a pena E Em relação A isso aqui Exigência dupla Produzir rum Construir transportadora Cara Vamos produzir rum Dessa vez Agora os militaristas Querem transportadora Hum Bom a gente Não precisa fazer nada Transportadora A gente teria que construir Cara Fica com um certo medo Aqui Deixa Vamos aqui no Almanac Rapidinho E deixa eu achar Os militaristas Pessoal Tá Os militaristas Tem 52 pontos Aqui de felicidade Os comunistas 59 Não é uma galera Que não tá tão feliz Assim Mas os comunistas Tão menos Né E Essa Deixa eu até ver Aqui galera É o seguinte Na questão Não da política Mas Disso aqui Essa exigência dupla Isso aqui dá mais 5 Com os militaristas Ou mais 5 Com os comunistas Tiraria menos 5 Do comunista Eu tiraria menos 2 Militaristas Tá Não Então Os comunistas Querem a transportadora Vocês querem Isso aqui Né Vamos Com o rum Produzir rum Quanto que você quer 3 mil rum Ok Com a produção de rum Eu vou Inclusive Construir mais uma Fábrica de rum Aqui Acho que faz sentido Pra gente Cadê Vamos aqui na indústria Destilaria de rum Vou colocar Inclusive Ela aqui de costas Pra essa Que nós já temos Certo Acho que vai ficar legal E daí a gente passa Aqui uma estradinha Pra cá Perfeito Ok Então isso aqui A gente vai conseguir Produzir Esse rum Aqui Certo Deixa Não preciso pagar Pra construção rápida Não A galera já tá vendo Tá tranquilo Deixa isso aqui Produzir Que já vai dar certo Né galera Mas eu vou encerrar Esse episódio A gente continua Com o próximo episódio Aqui Nós demos uma bela Estabilizada Na nossa ilha Estamos positivos O apoio não tá tão bom Mas A gente tenta levantar Mas Com a presença Ter vocês comigo Um abraço lá E até a próxima Tchau Tchau